Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 9 de abril, vou mostrar aqui para vocês a lâmina de sangria da barragem de Kixeray Mubim Olha aqui pessoal, continua no 30 cravado viu, e muita pasta nessa manhã pessoal, geralmente é assim né, pela manhã, ontem foi assim Tava assim a tarde e ela já não está mais aqui, a lâmina de sangria não é forte o suficiente para colocar essa pasta toda para fora Olha aí ó, hoje 9 de abril, terça-feira, olha onde a água chega né pessoal, cobre né, primeiro degrau lá, segundo né, que já tem um lá dentro da água lá Então, essa régua aqui está toda torta, aquela ali é que está medindo a sangria É a barragem de Kixeray Mubim no Ceará, sangrando com a lâmina de sangria 30 centímetros Compartilha aí, deixa seu like, um vídeo rápido só para mostrar aqui a lâmina de sangria, diretamente da régua Valeu hein